Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aqui fala Joelma Agostinho ou Joelma Luiz E eu falo a partir de Angola, tá? Eu sei que agora no canal tem muitos brasileiros Muitos, muitos mesmo, muitos brasileiros E sei que muitos também ainda não ouviram falar de Angola Bem, esse não é o caso Pessoal, eu vim contar uma cena de racismo que eu apreciei Isso aqui em Angola Para dizer que alguns africanos também são bem racistas E a maioria dos casos o racismo é praticado mesmo entre nós Entre aspas, é isso Bem, eu vim contar de uma cena que eu apreciei Já repeti isso Que eu apreciei no sábado No sábado nós fomos para um resort Que é um lugar perto de uma praia Tem um restaurante E também tem piscinas Tem vários brinquedos para crianças Eu e mais uns primos fomos para o lado da piscina Que tinha várias pessoas também E dentro da piscina tinha muitas crianças Mesmo muitas crianças Estava uma mistura Tinha crianças negras Crianças brancas Epa, tinha uma mistura de cores lá na piscina Então, o que que acontece Aí eu fiquei de costas para o lado das crianças Porque a piscina estava dividida Ao lado das crianças e ao lado dos adultos A piscina estava dividida Eu como tenho altura para estar no lado dos adultos Eu fui no lado dos adultos Porque eu conseguia Aí fiquei de costas para o lado das crianças Que estavam os meus primos Aí de repente ficou uma menina a chorar Aí foi queixar na mãe Foi na irmã mais velha até Disse A irmã mais velha perguntou Por que ela estava a chorar Ela disse que um outro menino negro Chamou ela de escura Escura quer dizer que ele é muito negra O tom de pele dele é muito escura Ela começou a chorar A irmã mais velha da menina Veio assim, perto do menino Porque o menino estava na piscina A irmã mais velha ficou por cima Na pedra da piscina Ficou a ralhar O menino ralhou um monte O menino chamou nomes Nomes de animais Disse que o menino era aquilo Que era cão Que era tudo e tal Chamou nomes E eu nem respondi Só olhei Aí depois passou Veio uma outra irmã mais velha Da menina que estava a chorar Fez o mesmo Ofendeu Perguntou se ele era filho do presidente Perguntou se a cor dele A cor dele por acaso Era branca Perguntou várias coisas Ofendeu Chamou também o nome de bicho Disse que se ele falasse alguma coisa Ia o afogar O menino calou Ela foi Começou a resmungar Daí veio um senhor Que viu que a briga era demais Perguntou na moça O que é que se passava A moça disse Ela disse Ah Com aquela arrogância Esse menino aí Está a chamar A menina de escura O senhor Abraçou a menina Né Que estava a chorar Disse Não chora Não fica assim Não sei o que Deu um monte de carinho E no fim Bem baixinho Ele disse Se ele voltar a te chamar De escura Você chama ele De macaco Pessoal Ninguém ouviu isso Só eu e a menina Que ouvimos A menina ouviu Porque a palavra Foi dirigida para ela Eu ouvi Porque estava Estava a prestar atenção No carinho Que o senhor Dava na menina E eu ouvi Muito bem Ele disse Bem baixinho Abraçando a menina Disse Se ele voltar A te chamar De escura Você chama ele De macaco Agora Ou de macaco Agora eu quero Perguntar assim Se nós continuamos Dessa forma A incentivar As crianças A chamarem Esse tipo De nomes Se vamos ter Um continente Ou uma sociedade Menos racista O racismo Existe em todos Os lugares E ele não vai mudar Porque os pais Estão constantemente A ensinar aos filhos Que a forma De se defender É chamar O outro amigo Ou uma pessoa Que está a fazer mal Chamar nomes Tá? Porque o que Esse senhor Fez É errado Eu nem comentei Com ninguém Só fiquei Com isso mesmo E hoje Eu resolvi Falar Por causa Daquele vídeo Que tem muita Gente a comentar Que não é só O brasileiro Que é racista Claro que não Não é só O brasileiro Que é racista Eu moro em Angola E Angola Tem muita Discriminação Muita Discriminação Sério O povo angolar Não é um povo Assim Rico Cheio de bens Mas aqueles Que tem um pouco Insistem em pisar Os que tem um pouco Deixa eu ver Eu repeti aqui Duas palavras Eu disse Aqueles que tem um pouco Não Eu queria dizer Aqueles que tem muito Que também não é muito Insistem em pisar Os que tem pouco Tá? E o senhor Que pediu Para a menina Falar essas coisas Ou mandou Ou disse Que é para ela dizer Ele É um senhor Mestiço Tá? Ele é mestiço E foi ele mesmo Que incentivou A menina A fazer aquilo Porque a menina Estava a chorar muito Ela ficou muito triste Que o menino Chamou ela De escura Né? A menina Ficou muito triste E começou a chorar Daí vieram As irmãs mais velhas Vieram com muita agressão Para uma criança A criança Estava errada Sério Depois eu chamei Eu disse Que ela estava errada Que ele não podia Chamar a menina Daquele jeito Não podia falar Aquilo com a menina Ele estava errado Não se diz Mas a forma Que as irmãs mais velhas Chegaram ao teu menino É de forma Muito errada É errada mesmo E com isso Eu quero dizer Vamos ensinar Os filhos Os nossos irmãos Também A não se defenderem Com palavras agressivas Vamos ensinar eles A se defenderem Com palavras educativas Se por exemplo Alguém Ela tiver um defeito E alguém Querer comparar Você diz Tudo bem Eu nasci assim E eu não posso Mudar essa situação Vamos ensinar As crianças A se defender Tipo Não é usar Palavras brutas Chamar de macaco Ou cão Que a pessoa Tem que se defender Ou bater Não Porque se nós Incentivamos isso Aquilo que nós Lutamos para terminar Nunca vai acabar Porque as crianças Que deviam estar A aprender coisas boas Já vem com os hábitos Ruins Que os pais Ensinaram para elas Então Nós queremos Que termine E nunca vai terminar E foi isso pessoal Espero que tenham gostado Do vídeo Beijo Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau